Olá, ferinhas do Infantil 2! Nos divertimos essa semana com a letra P. P de palhaço. Cadê a letra P? E que cartola é essa em cima da minha cabeça? O que está acontecendo? Ai, meu Deus! Letra P! Cadê você? Letra P! Letra P! Cadê você? Aqui está você! Pronto, ferinhas! Agora eu entendi tudo! Não tem mais cartola em cima da minha cabeça, mas tem cartola na nossa atividade de hoje. Vamos lá na nossa atividade? Cadê a cartola com a letra P? Achou? Então me ajuda! Me ajuda a achar a cartola que tem a letra P. P de palhaço. Achou? Vamos colorir bem bonito. Já escolheu a sua cor? Então corre lá e vamos pintar, colorir bem bonito a cartola com a letra P. P de palhaço. Ainda não acabou! Temos uma pesquisa muito legal. Vocês vão pesquisar, procurar a letra P e colar dentro do barrigão do palhaço. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar! Conto com vocês! Tchau! 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 Tchau!